Cá entre nós com Nelson Marques, todas as quintas-feiras uma entrevista inédita para você. Cá entre nós com Nelson Marques, todas as quintas. Cá entre nós com Nelson Marques. Cá entre nós com Nelson Marques, todas as quintas. Cá entre nós com Nelson Marques, todas as quintas-feiras uma entrevista inédita para você. Cá entre nós com Nelson Marques, todas as quintas-feiras uma entrevista inédita para você. Cá entre nós com Nelson Marques. A indústria de marca digital, associativismo e capacitação. Com o mercado de trabalho atingindo um pico histórico, muitos aspiram a ingressar nesse campo próspero e fazer um nome para si. Apesar do facinho, uma pergunta permanece. O que significa ser um profissional de marca digital? Para responder essa e outras perguntas, nós vamos bater um papo com o Leandro Carpegiano. Ele é mercadólogo, publicitário e especialista em comunicação e marca digital. mestrando em comunicação, mestrando em comunicação, SPI, da agência ECOAL, a marca digital e presidente da ANAMED, especial. Obrigado por aceitar o meu convite. Leandro Carpegiano, seja muito bem-vindo ao Cá entre nós. Tudo bem, Nelson. Eu que agradeço o convite. É uma honra poder falar com você e falar um pouquinho também sobre marketing digital, associativismo. Essa profissão aí que vem crescendo cada dia mais. Nós é que agradecemos e é sempre um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Para nós aprendermos um pouco mais desta área do marketing, que está em expansão, como nós bem dissemos na nossa apresentação. E agora nós vamos saber mais profundamente o que é o marketing digital. E eu começo o nosso bate-papo justamente fazendo essa pergunta da introdução. O que exatamente é a profissão de marketing digital, Leandro? Ô Nelson, eu vou até falar, porque 4 do 4 agora, nós comemoramos o dia do profissional digital. Então eu vou falar o profissional digital e vou falar o do marketing também. O profissional digital nada mais é do que profissionais que melhoram o dia a dia das pessoas com o desenvolvimento do marketing e a comunicação digital. Então, dentro disso, nós temos uma lei dentro da cidade de São Paulo, que foi implantada para ser comemorada no dia 4 do 4, o dia do profissional digital. Então, o profissional é aquele que trabalha melhorando a comunicação digital. O marketing digital em si nada mais é do que uma estratégia de marketing voltada para o meio digital. Isso que a gente está fazendo aqui também é o marketing digital, uma transmissão que é uma ação que cresceu muito, tem crescido demais, que é uma ação de geração de conteúdo via web. Então, a gente tem podcasts, videocasts, que estão em alta aí, lives e tudo mais, que é uma estratégia dentro do marketing digital. Então, nós estamos dando aqui um exemplo vivo de uma das ações do marketing digital. Isso já é muito importante. E, Leandro, quais são as áreas que se desdobram do marketing digital? Ô, Nelson, eu tenho uma lista gigantesca de áreas. Eu coloco áreas de atuação dentro do marketing digital. E aí, a gente tem a parte de dados analíticos, tem o audiovisual, tem a parte de auditoria, tem muitas áreas dentro do marketing digital que o pessoal nem faz nem ideia que existe. Então, tem a automação de marketing, tem a assessoria de imprensa, tem branding, tem a parte de chatbot, tem a parte de CRM, economia criativa, consultoria na área digital, desenvolvimento de aplicativo, desenvolvimento de site, desenvolvimento de loja virtual. Então, a gente tem aí mais de 50 áreas de atuação dentro do profissional e do marketing digital. Então, ele é uma estratégia dentro do marketing, mas dentro dessa estratégia, a gente tem aí capilaridades infinitas dentro do marketing digital. E uma coisa que é muito interessante, né? O marketing digital é tudo muito dinâmico e muito rápido. Então, dia a dia vão surgindo novas profissões dentro da área. Porque a gente está vivenciando agora a era da inteligência artificial. É uma coisa que não se falava há três meses atrás, do jeito que a gente fala hoje. E aí, dentro de dois meses, a gente tem novas profissões surgindo dentro da própria inteligência artificial. Você sabe, Leandro, que você comentando sobre isso, o processo de inteligência artificial, há uns tempos atrás, um ano, menos que isso, a gente comentava que os profissionais que estão nascendo agora irão disputar profissões que ainda não existem. E é o que está acontecendo. Se a gente for analisar bem o cenário, no ano passado, todo mundo estava falando de metaverso. Até o próprio Facebook mudou o nome para meta, por conta do próprio metaverso. E o Mark Zuckerberg já deu uma entrevista há uns 20 dias atrás, falando que ele deixou de apostar no metaverso, que o foco agora é inteligência artificial. Não que o metaverso vá deixar de existir, mas é que a inteligência artificial ganhou uma importância tão grande, um crescimento tão rápido, que o próprio meta está apostando mais em inteligência artificial do que no metaverso. Você acha que isso pode ser por conta da tecnologia que o metaverso necessita? Porque para você ter um metaverso funcionando, você tem que ter uma tecnologia avançada e disponível em todo lugar. Por exemplo, nós, no Brasil, não vamos ter isso tão cedo. E eu tenho que dizer que é artificial, não, você já utiliza o que existe. Exato. Talvez os big datas. O metaverso é um pouco complicado, porque por mais que a gente possa não utilizar um óculos para estar no metaverso, mas a experiência que a gente tem não é a mesma. E aí o óculos, o próprio óculos, ele já tem um valor agregado ali que é alto para o público brasileiro e para o mundo em si, né? E o avanço da tecnologia do óculos para melhorias, ele tem demorado um pouco. Então, eu acredito que não vá desistir o metaverso, mas ele vai demorar mais do que estava sendo previsto. É, até o 5G, né? Você ainda não tem ele disponível, então você vai precisar dele. Não tem como. Precisa do 5G. Depende de uma internet de qualidade. No Brasil já tem o 5G, mas a grande maioria que tem... Eu não tenho o 5G no meu aparelho, né? Ele não chega. Mas os colegas que eu converso que tem o 5G, eles falam que o 4G ainda está melhor do que o 5G. É, porque na verdade você tem a capacidade de adquirir o 5G, mas ele não está funcionando direito. Via satélite e tudo mais. Então, quer dizer, na verdade você tem isso aí... É como antigamente você tinha uma televisão digital. Minha TV é digital, sim, mas o sinal não era digital. Então, ela simulava que fosse digital. É o que está acontecendo agora, por isso que eu acho que o metaverso demora realmente, concordo com você. Ele demora um pouco mais para vingar do que a inteligência artificial. Mas vamos lá. Falando aí dessas... Do marketing digital, você citou algumas características, algumas funções. É possível exercer muitas funções. Vamos, então, conhecer as profissões do marketing digital mais populares. Você pode me mostrar isso? Nossa, vamos lá. Dentro da que a gente tem, que é mais popular, né? Que é o marketing digital raiz, digamos assim, está a partir do desenvolvimento web, né? Que envolve site institucional, loja virtual, desenvolvimento de aplicativo, os próprios anúncios dentro do marketing digital, né? Que são os ads, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads, e uma coisa que tem crescido demais, que até é um assunto que esse ano está super em alta, que é o marketing de influência, né? Que a gente chamava antigamente de blogueiras, né? De blogueiros. E agora a gente passa a chamar de influenciadores. E aí, dentro do marketing digital, existe uma área que cuida de marketing de influenciadores, de influências, né? Então, cada vez mais, as pessoas têm se tornado uma autoridade no assunto com a geração de conteúdo, né? Então, são profissões, assim, que estão mais em alta e mais populares e continuam sendo a base aí do marketing digital. Tá. Bom, a gente tem aí algumas outras profissões dentro do marketing digital, algumas outras funções, eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre algumas dessas funções, como, por exemplo, o analista de métricas e estrategista de marketing. Você poderia falar um pouquinho, tá? Dá uma delas, por exemplo? Vou pontuar aí, né? O social media. Como surgiram as mídias sociais, né? Facebook, Instagram, TikTok, o próprio LinkedIn, o WhatsApp. O social media é o profissional que lida com as mídias sociais, né? E aí, dentro disso, o social media consegue fazer um planejamento estratégico para que aquele conteúdo seja relevante para o público que segue a página e, dentro disso, a gente consiga ter um resultado satisfatório ou para a empresa ou para o gerador de conteúdo, tá? Então, o social media, ele faz exatamente isso, tá? O analista de métrica, ele vai analisar métricas. Então, o social media também tem um pouquinho de analista de métrica, né? Que ele gera todo o planejamento baseado em números, né? Uma coisa que é legal do marketing digital que a gente não comentou aqui é que, dentro do marketing digital, é muita matemática que a gente usa porque a gente trabalha com muitos números, né? Como a gente consegue ter métrica de tudo, então, a gente consegue saber a faixa etária, a capacidade de investimento de cada um, a classe social, o gênero, o nível de escolaridade. Então, a gente trabalha muito com métricas, né? Então, a gente coloca, traça métricas e objetivos e a gente tem um profissional que analisa de métricas. Que não é simplesmente um leitor de relatório, né? O analista de métrica, ele realmente consegue pegar um relatório, fazer análise daqueles números e, dentro disso, trazer uma informação ou um planejamento estratégico ou para o social media, ou para o analista de tráfego, ou para alguém que vá fazer algum planejamento estratégico dentro da área. Porque acho que não adianta você analisar, você tem que interpretar e saber o que fazer com os dados, né? Às vezes, você tem um monte de dados. O que é mais engraçado é que é assim, a gente consegue metrificar tudo, mas a grande maioria das pessoas passam a ser apenas leitores de relatório. Ah, eu tive mil acessos no meu site. Beleza, mas o que eu faço com essa informação? Sim, exatamente. A gente ouve falar muito, né? Ah, a pessoa tem 30 mil seguidores. Olha que legal. Tem 100 mil seguidores. Mas o que ela faz com esses 100 mil seguidores? Onde que ela tem engajamento? Qual que é o público dela? Qual o dia que ela consegue ter um melhor engajamento? Qual o horário? Qual o tipo de serviço ou produto? Então, a gente consegue analisar tudo isso. O analista de métrica, o profissional digital, ele não simplesmente pega um número e fala ah, tenho 30 mil, beleza. Ele precisa saber o que aqueles 30 mil representam e o principal, que ação que ele consegue fazer para realmente usufruir desses 30 mil, né? Para ter retorno em cima disso. Tá. E aí, você estava comentando das métricas. E o estrategista de marca? O estrategista de marca, ele entra em tudo, né? Na parte realmente do planejamento estratégico para direcionar realmente, pô, vamos fazer qual rede social, qual mídia social. O estrategista hoje digital, ele trabalha muito em conjunto com as outras áreas, né? Porque antigamente não existia o social media. Então, a gente tinha um estrategista digital que ia fazendo realmente a estratégia para ver onde teria o melhor resultado. Hoje, a gente já tem profissionais direcionados como o próprio social media, como o próprio gestor de tráfego, como o próprio analista de SEO. E aí, o estrategista digital, ele vai bolar uma estratégia para ir direcionando para essas áreas aí. Ele pode também fazer a parte de gestão de marca dentro do marketing digital. Uma coisa que no passado era muito utilizada pelas grandes empresas era a parte de gestão de crise, né? Que elas faziam a prevenção através de relações públicas e o profissional de relações públicas também se atualizou, né? Então, juntamente com o social media, os profissionais de relações públicas, ele consegue fazer essa preventiva gestão de crise através da rede social, né? Onde ele consegue apresentar certificações que a empresa tem, selos, qualificações, que ela é uma empresa do bem, que está trabalhando de acordo com a lei ou com uma parte de sustentabilidade. Então, todo esse processo de gestão de crise também veio para o mundo digital. Você comentou aí sobre o gestor de tráfego, analista, analista de SEO e analista de dados. Fala um pouco mais sobre cada uma delas. Eu acho que é bem interessante para saber o que o analista vai fazer, né? É. O SEO é uma coisa que ele sempre teve muito alto, né? Que nada mais é que a otimização do seu site para a busca orgânica. A busca orgânica, a gente fala, o Google detém aí 99% do domínio nos buscadores, né? Então, o SEO, ele é uma estratégia, né? Uma área de atuação que vai fazer com que o seu site fique melhor ranqueado dentro do Google sem que seja dentro dos anúncios. Que os anúncios, eles são os links patrocinados. O SEO trabalha a parte orgânica que fica embaixo ali da busca, né? Então, a gente consegue, dentro da estratégia, ir melhorando o ranqueamento do site através de estratégias do SEO dentro da busca orgânica. Eu não sei se ficou um pouco confuso isso ou não. Não, não sei. Mas a gente prepara, Google, a gente tem link patrocinado e SEO. Link patrocinado, eu crio campanha e pago para estar ali. Então, aparece entre os três primeiros e na frente vai anúncio, link patrocinado. Aí vai depender de cada dispositivo. E abaixo desse anúncio, aparecem os sites ranqueados dentro da primeira página, por exemplo, que aí eles utilizam da estratégia de SEO para aparecer entre os primeiros ali. Que é a busca orgânica. Deixa eu fazer uma pergunta para você, curiosidade. Nós temos canal, nós estamos fazendo agora aqui um canal do YouTube, e muito se fala em impulsionamento. O que você tem a me dizer sobre o impulsionamento? Funciona? É interessante? O que esse impulsionamento faz? ele mascara uma visualização ou ele realmente entrega para mais pessoas aquilo que está sendo feito? Por favor. Nelson, o impulsionamento, ele está dentro dos links patrocinados. Então, são campanhas de anúncios. Dentro do Instagram, você vai ver lá, tem impulsionar. Ali é uma forma de fácil acesso que o Instagram colocou para qualquer usuário. Dentro do profissional de marketing digital, a gente trabalha com anúncios. Dentro da central de anúncios, que a gente consegue bolar uma campanha de uma forma mais segmentada e mais direcionada. Mas, basicamente, é a mesma coisa. Por quê? Para fazer o impulsionamento, você precisa colocar o investimento na mídia. Que é o patrocínio. Ele realmente funciona desde que seja feito corretamente. O patrocinado, o impulsionamento, ele vai potencializar a visualização ou do seu vídeo, ou do seu post, ou do seu reels, ou dos seus stories. Aí vai depender de cada estratégia. E aí, dentro disso, eu consigo segmentar para qual público eu quero que o meu anúncio apareça. Então, eu consigo investir uma mídia, investir numa mídia e fazer com que aquele conteúdo seja impulsionado para as pessoas que eu defino que eu tenho interesse. Então, vamos supor. Eu tenho um produto, um serviço que é direcionado só para advogados. Então, eu vou fazer uma campanha, um impulsionamento, que eu quero que esse anúncio, ou esse post, que seja, apareça apenas para advogados. Então, eu consigo colocar dentro da segmentação, por exemplo, atuantes na área de direito, ou quem tem OAB. E aí, dentro disso, eu quero definir que eu só quero advogados na cidade de Campinas. Eu consigo fazer. E aí, dentro disso, eu quero advogados na cidade de Campinas, acima de 40 anos, e que moram em um determinado bairro. Eu consigo fazer. E aí, dentro disso, a plataforma vai pegar esse conteúdo e vai impulsionar para esse público que eu segmentei. Bom, então, deixa eu te fazer agora uma pergunta, desafio e consulta, ao mesmo tempo. tem que aproveitar, poxa, a sua estada aqui no nosso programa. Aproveita que depois eu vou mandar o Pix no chat privado ali. Exatamente. Isso é meu medo. Olha, o nosso programa, cá entre nós, ele é um programa onde eu entrevisto diversos profissionais de diversas áreas de atuação. Como eu faço o direcionamento disso? Para cada entrevista, eu tenho que fazer um direcionamento diferenciado para a entrevista e para o canal em si? Ou eu impulsionando a entrevista, o canal já está contemplado, é claro. São estratégias diferentes. Eu posso fazer o impulsionamento do cá entre nós, e aí falando do que realmente o que é o programa em si, e aí eu deixo isso um pouco mais aberto, porque são convidados de várias áreas, e aí dentro de um conteúdo exclusivo, o nosso papo hoje é sobre marketing digital. Quem que eu quero que eu quero que receba esse conteúdo? Eu vou segmentar. Eu quero empresários ou eu quero profissionais da área do digital? E aí eu segmento esse episódio. E como você mesmo disse, o canal já acaba sendo contemplado. em primeiro plano vai o conteúdo específico e em segundo plano vai o canal. Então são estratégias e públicos diferentes. E aí dentro disso a gente precisa analisar, baseado em números e dados, o que vai de fato trazer mais retorno para vocês, para o cá entre nós. Se é fazer uma campanha institucional do canal ou se é fazer uma campanha de cada episódio ali, digamos assim. que vai gerar como você como você concordou você fazendo de cada episódio por tabela o canal vai ser vai ser contemplado e vai vai atingir também as os anseios as métricas que cada um precisa ter. E o que é mais engraçado, Nelson, é que dentro do YouTube tem estratégias para arranqueamento de vídeo então todo o conteúdo que a gente coloca ali existe a parte de otimização para aparecer em primeiros nas buscas ali do YouTube as tags são muito importantes as hashtags também têm relevância e um assunto que está sendo também muito comentado é a parte de otimização de conteúdo para a rede social porque as pessoas principalmente o público um pouco mais jovem tem feito busca de produto serviço de conta de conteúdo dentro da rede social então a gente também está começando a trabalhar essa parte de otimização de conteúdo para que a gente consiga aparecer entre os primeiros ali na busca das redes sociais também ou seja possibilidades mil e você tem que entender um pouquinho de cada uma passar realmente para um profissional uma agência de possibilidade no caso para que possa trabalhar todas essas esses caminhos existentes a gente pensa que é simplesmente fazer um post e deixar a coisa acontecer não é assim e aí quando a gente faz um post e deixa acontecer a gente brinca que a gente está fazendo a panfletagem digital porque lembra na época ainda tem mas as pessoas no semáforo entrega 40 para uma pessoa só quando a gente posta por postar a gente acaba fazendo muita panfletagem digital Leandro quais são os passos para ingressar na área do marketing digital é até engraçado isso porque quando eu fui começar na área digital dentro da faculdade de marketing eu pedi um auxílio para alguns professores falei não quero estágio não quero emprego eu só quero ir na sua agência entender como é que funciona quais são os passos que eu preciso ter para poder montar a minha empresa por onde eu começo e aí é onde eu falo da importância do associativismo que eu acho que esse assunto a gente vai tomar um tempinho então eu vou falar bem curto para a gente depois explanar esse assunto pode ser claro sem dúvida é importantíssimo a gente tem dentro de áreas advocacia engenharia medicina odontologia nós temos o conselho de ética né que são profissões regulamentadas onde esse conselho de ética luta pelo direito da classe né dentro dentro da área de comunicação de marketing digital nós não temos uma regulamentação de profissão né então é daí que eu coloco ainda mais a importância do associativismo aonde eu busco informações sobre como entrar na área de marketing digital de profissional digital ou de tecnologia através de uma associação que essa associação está lutando pelo direito da classe trabalhando ali aculturamento de mercado os associados podem dar uma orientação para quem quer ingressar na área qual o primeiro passo é montar abrir um CNPJ qual CNPJ eu abro né eu tenho que ter um contador eu tenho que ter um escritório eu vou atuar em qual área qual área eu tenho mais afinidade para começar para estartar eu preciso já contar com o colaborador então tem diversas dúvidas ali na hora de se iniciar dentro dessa área que é muito ampla eu citei ali né a gente tem mais de 50 áreas de atuação por onde eu começo para onde eu vou né então a associação pode através de network de conteúdo esclarecer um pouquinho sobre isso aí legal olha eu quero dizer pode cortar Nelson o principal passo e a principal dica que eu dou quer entrar na área do digital procure uma associação e eu vou falar da minha associação que é a Anamita tá perfeito olha e eu quero deixar um aviso aqui que as pessoas que estão nos assistindo agora que estão no nosso chat podem fazer perguntas para o Leandro aí através do chat que ele vai responder independentemente de estar aqui batendo papo conosco ele vai responder as perguntas para vocês aí pode escrever aí no chat Leandro a profissão social-mídia é reconhecida oficialmente existe um final um final melhor dizendo para o digital Nelson é engraçado que é assim é o que eu estava falando no começo né novas profissões vão surgindo e dentro disso o governo o Ministério do Trabalho qualquer coisa do tipo eles não acompanham essa evolução e eles também não tem obrigação de saber de tudo né por isso que o papel da associação é muito importante hoje o social media não existe essa profissão então se uma agência quiser registrar um funcionário dentro da carteira assinada ele não consegue colocar a profissão social media porque ela não existe né então a associação atua perante ao governo para que essa profissão seja regulamentada é um exemplo de profissão né então a gente tem gestor de tráfego tem tem a parte de automação de marketing tem a parte de chatbot então tem diversas profissões que vão surgindo ao longo do tempo no dia a dia e que essas profissões precisam ser de alguma maneira oficializada digamos assim né e sobre o KINAI que o KINAI está vinculado ao CNPJ não existe um KINAI digital ainda né então não existe quem atua dentro do marketing digital provavelmente tem lá agência de publicidade outras atividades não especificadas anteriormente relacionada à comunicação mas não existe um KINAI do digital e por que que isso é ruim né porque a gente não sabe se a gente paga mais imposto ou menos imposto ou se a gente poderia contemplar alguma coisa de isenção fiscal em alguma área de atuação então o KINAI pro digital ele é extremamente importante para que a gente possa de fato oficializar né que existe a área digital tá perante ao CNPJ perante a JUSCESP né a junta comercial então é muito importante a gente ter um KINAI próprio para que a gente possa ter uma classificação para saber a tributação e tudo mais e aí quem que luta por isso aí eu volto a falar associação associação bom já que você falou associação eu tenho uma pergunta aqui meia de prática mas eu vou te fazer porque você já deu uma introdução eu quero então te dar mais força como é que é vou levantar a bola para você fazer o gol agora é Leandro o que é e como funciona e qual a importância do associativismo nas profissões vamos lá e aí o que que é legal é falar do associativismo num todo né não só dentro da nossa área da nossa área ainda é mais importante porque a gente não tem uma profissão regulamentada né mas o associativismo eu coloco muito a parte da colaboração também em conjunto por quê com o associativismo e a colaboração a gente consegue reduzir primeira coisa reduzir o tempo necessário para a execução de tarefa né porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum né melhoria da capacidade de resolver problemas complexos né porque quando a gente tem uma associação nós temos associados que atuam na mesma área que eu e que com certeza a gente compartilha das mesmas dores né e aí cada um lidou que teve uma saída diferente e isso pode clarear muito os profissionais ali que estão passando num momento de dificuldade tá por isso que lá quando a gente falou do dos principais passos os primeiros passos para ingressar na área eu falei do associativismo né a gente tem a questão de aprendizado né que a gente consegue em um conjunto ali de de network gerar conteúdo para o mercado tá a gente consegue discutir sobre alternativas na hora de tomada de decisão então uma associação quando eu tenho um grupo muito bem formado e que eles são ativos dentro do mercado qualquer problema que eu tenho eu vou recorrer à associação né esse grupo de associados eu te falo pela Anamide nós temos ali um grupo de WhatsApp nós temos um grupo de Discord que todo dia a todo momento chegam mensagens ali para troca de experiências tirar dúvidas pedir fornecedor uma situação difícil lidar com o cliente como que eu posso ter uma assessoria nisso através da da associação né o que que é mais legal da nossa associação como ela é voltada para o mercado e indústria digital nós não temos apenas profissionais do marketing digital nós temos por exemplo advogados que atuam em direito digital e aí eles estando próximo à associação eles conseguem entender melhor a nossa necessidade né quando eu vou criar um contrato de prestação de serviço para a área digital se eu contrato um advogado comum ele não entende a dor que eu tenho ele não entende o que a gente faz ele não entende o que é um social media ele não entende o que é um tráfego pago e aí eu tenho um contrato muito padrãozinho e que não me assegura em muita coisa quando eu tenho um advogado especializado em digital é muito mais fácil ele entender da prestação do meu serviço e conseguir elaborar um contrato que traga segurança jurídica para todos os lados tanto para quem contrata quanto para quem presta o serviço né a gente fala muito de LGPD direito de imagem direito autoral então a gente está ali na rede social né então todo o conteúdo a grande maioria é baseado em banco de imagens e aí esse banco de imagens tem banco de imagens que eu posso usar ele de forma comercial e tem banco de imagens que não tem banco de imagens que eu posso usar de forma comercial em rede social e tem banco de imagens que não tem banco de imagens que eu compro a licença e eu posso deixar ela no ar o tempo que for tem banco de imagens que eu tenho a limitação de tempo Então, quando eu tenho um advogado que faz parte da associação e entende do digital, é muito mais fácil ele conseguir elaborar esse contrato de segurança jurídica para todos os lados. Exato. Isso é muito importante mesmo. E aí, o que eu falo também do associativismo? Por que ele é importante dentro disso? Um ponto que eu considero importante é aculturamento de mercado. O que é o aculturamento de mercado? Eu aculturar os meus concorrentes, que são amigos de profissão, e de tabela eu acabo aculturando o mercado. Hoje, se a gente for pegar o cenário do mercado digital e parar para analisar, pós-pandemia, nós tivemos muitas pessoas ingressando dentro da área digital e que elas não têm noção nenhuma do que elas estão fazendo. E aí, a gente luta para o aculturamento de mercado. Não que a gente seja contra que essas pessoas entrem no mercado digital. A gente é a favor de que elas entrem da maneira correta. Faça a coisa certa. Faça a coisa certa. O que eu tenho visto e o que tem chegado de cliente que teve a marca prejudicada, que teve o perfil de rede social excluído do Instagram. Eu tive um caso de uma loja de calçados, de tênis, que eles perderam o Instagram, que era o principal canal de vendas dele, porque a agência antiga comprou os seguidores. E aí, dentro disso, eles perderam a conta. Era o principal canal de vendas que eles tinham e eles perderam. O juiz é parável. Foi um trabalho que foi feito por um profissional que não era da área, não tinha noção do que ele estava fazendo. Então, ele prometia números de seguidores, mas de uma maneira que era errada. E por que isso é considerado errado? Dentro da rede social, existe lá política e termos de uso. E as pessoas acabam não lendo aquilo ali. E elas não sabem o que pode e o que não pode fazer. Nós temos profissões regulamentadas, que eu citei aqui. OAB, engenheiro, médico. E aí, dentro disso, quando eu vou bolar uma estratégia de marketing, eu tenho que seguir o que diz o conselho de ética ali. Então, o associativismo é muito importante por isso. Ele acultura o mercado. Dentro da NAMID, nós temos grupos de estudos focados em algumas áreas. Que aí, esse grupo de estudo leva um conteúdo para o mercado. Então, a gente está para lançar um guia de sustentabilidade, um guia de área de saúde. A gente vai ter um guia na área de direito. Tudo dando dicas em como o profissional pode atuar dentro do marketing digital de acordo com o conselho de ética ali. É, porque você aculturando esse pessoal, é como você utiliza o termo, você não vai deixar de ter concorrência. Você vai ter concorrência à altura e sabendo aquilo que é para ser feito. E protegendo com isso tudo, não só os profissionais, mas os clientes no modo geral. Como você citar um exemplo aí, é uma perda irreparável. Se você conseguir isso em volta, não é fácil não. Ah, não conseguiu, né? Eles acabaram fechando. Imagina, imagina. E uma coisa que é legal colocar também, Nelson, é que quando a gente foi... A NAMID é nova, né? Ela tem seis meses de vida. E o movimento de associativismo dos fundadores já vem de outras épocas. Então, nada é novo. Nós fizemos só uma atualização ali dentro da área de atuação. E quando a gente foi lançar a NAMID, nós fizemos uma pesquisa com o mercado. E o principal ponto que eles queriam ter dentro de uma associação era o networking. Porque dentro do... Eu te falo pela minha agência, né? Nós somos uma agência 360, mas a gente sabe que ninguém no mundo consegue ser 360. Eu conto com parceiros. E aí, dentro da associação, eu tenho algumas empresas, agências específicas, que eu considero elas como o meu abraço de atuação. Qual que é a vantagem disso? Eu tenho uma agência especializada em determinado assunto que ela vai conseguir fazer uma entrega muito melhor do que qualquer outro profissional do mercado. Porque é uma empresa especializada naquilo. E aí, dentro dessa empresa, nós temos profissionais altamente capacitados para a execução de um trabalho. Então, eu tenho a minha equipe. E aí, em áreas específicas de atuação, eu tenho outras empresas atuando juntamente comigo. É, na verdade, né, Leandro? Não sei se eu estou correto na minha colocação, mas em toda agência 360, o foco dela acaba sendo o one-to-one, né? Não tem jeito. Cada cliente, de diversos pontos, você vai ter que tratá-lo diferencialmente, da maneira como ele necessita. Você vai poder oferecer vários segmentos, mas o tratamento que você vai ter que dar para ele é específico, não tem jeito. Então, é inevitável. Leandro, qual a importância dos meios de comunicação digital hoje em dia no marketing digital? Isso aí eu até falei na minha última palestra, né? Eu fiz uma pergunta para o pessoal que estava lá e eu perguntei para eles, quem hoje em dia tem um smartphone? E aí, todo mundo levantou a mão. Aí eu falei, quem tem WhatsApp? Todo mundo levantou a mão. Quem tem Instagram? 50% levantou a mão. Quem tem TikTok? Os outros 50. Quem tem Facebook? Aí ficou meio mesclado ali. Então, hoje em dia, qual que é a importância? Tem que estar em alguma coisa. Antigamente, nós tínhamos a programação da TV, que as pessoas acompanhavam ali. E dentro da programação, nós tínhamos ali o intervalo comercial. dentro do marketing digital, eu consigo trabalhar de duas maneiras para ser visto, ser lembrado. Eu consigo ser uma autoridade na área. Então, hoje em dia, é muito fácil a pessoa ter acesso à informação. Simplesmente ter um celular na mão, digitar no Google, ou através de uma rede social, ela tem a informação que ela quiser. E aí, dentro disso, como empresa, eu posso gerar conteúdo relevante para o meu público. Então, é extremamente importante eu ter esse meio digital, essas mídias sociais, estar inserido no marketing digital, para que eu possa... Fiquei aceitando sem o seu som um pouquinho. Mas agora já voltou. Por favor. Então, vou voltar um pouquinho aqui. Por favor. As pessoas têm facilidade em ter acesso ao conteúdo. Pelo smartphone mesmo, ela procura ali no Google ou numa rede social. Se eu, como empresa, gero um conteúdo relevante para esse público, eu vou ser visto e vou ser lembrado. E quem não é visto não é lembrado, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma geração de conteúdo e estou aparecendo, é muito provável que eu consiga ter seguidores que, de fato, vão virar meus clientes. Então, eu consigo gerar esse conteúdo ou consigo fazer anúncio para chegar a esse cliente. Por que é importante estar inserido no meio digital? Eu dou um exemplo de um amigo meu, que ele é produtor rural, ele foi pedir um crédito numa empresa, que na realidade não era nem crédito, ele foi pedir um boleto para 30 dias e a empresa recusou o pedido dele. Ele falou, pô, sou produtor rural, desde a época do meu pai, a gente tem 45 anos de relacionamento e essa empresa tinha mudado a diretoria e o departamento fiscal, financeiro dele, ele verificou o quê? Ele não tinha site, não tinha rede social, não tinha LinkedIn e aí o financeiro questionou, falou, a única coisa que eu tenho é o seu CNPJ. Eu não sei se você é uma empresa fantasma ou não. Então, para fazer pedido com a gente, agora você tem que pagar antecipado. Ou seja, o histórico dele passou-se desapercebido, vamos dizer assim. Exato. Com essa atualização de novos profissionais na área, eles estavam considerando o quê? CNPJ, LinkedIn, rede social, site e eles não tinham. Pois. Interessante. Leandro, assim como cada especialização tem suas especificidades, o marketing digital é um universo com os seus próprios termos. Gostaria que você explicasse pelo menos três desses principais que a gente ouve e de repente não sabe o que é. Ou não imagina, pelo menos. Pessoal. Pode falar. Eu ia falar, o pessoal de marketing adora inventar nome, por nome difícil, nas coisas. Mas faz parte do palavreado como o advogado fala em advoguês, o médico vai falar na medicina, você não entende. Vamos lá, três deles. O persona, lead e funil, lead e funil de vendas. São três. Então, o persona, lead e funil de vendas. Então, vou pegar nessa sequência. Vamos lá. A persona é quando eu defino quem é o comprador ideal para o meu produto ou serviço. Então, eu tenho lá, eu tenho o Nelson, que ele é publicitário, que ele é empresário, que ele tem x-idade, que ele mora disso, gosta de viajar, gosta de tomar viagem. A idade você pula. É por isso que eu falei idade X. Mas eu realmente defino quem é o meu comprador ideal. Dentro disso, o que eu considero ideal? O que ele tem de estudo? Qual é o hobby dele? O que ele gosta de fazer? Se ele gosta de viajar ou não? O que ele está procurando? O que ele almeja? Então, dentro disso tudo, eu defino uma persona. Eu traçou o perfil dele. Traçei o perfil dele. E aí, com diversas informações ali. Claro. Se alguém tiver dúvida ou quiser procurar, é só jogar no Google e coloca gerador de persona. Pronto. E aí vai ter um monte de plataforma que vai ter um monte de questionário. E aí ele vai... Respondendo tudo isso, você define uma persona. Mas a persona nada mais é do que... Vamos brincar aqui um pouquinho. Do público-alvo, só que muito bem definido. Eu posso até dar nome à minha persona. É realmente um personagem ali, uma persona que eu considero como ideal. O lead nada mais é do que quem realmente tem interesse em comprar ou adquirir o meu produto ou serviço. Então vamos supor, eu tenho um shopping que eu tenho diversas pessoas dentro do shopping. A pessoa que entra dentro de uma loja e faz uma pergunta sobre um produto, ela é uma pessoa interessada em comprar aquele produto. Potencial comprador. E aí esse potencial comprador nada mais é do que um lead. Enquanto ele está andando no shopping, ele não é nada. É um visitante. É um visitante. A partir do momento que ele despertou interesse em determinada coisa, ele virou um lead. Você tem que ir em cima dele para tentar fazer isso aí, fazer esse engajamento, vamos dizer assim, e fazer esse engajamento se tornar uma venda. E aí dentro disso, dentro do marketing digital, a gente tem estratégias para trazer lead qualificado. O som parou de novo. Por favor. Dentro do marketing digital, a gente tem estratégias para trazer o lead qualificado. Qualificado. Então, vamos dar o exemplo do shopping e de um site. Eu tenho um site que eu tenho mil pessoas acessando esse site. É a mesma coisa que eu tenho um shopping que tem mil pessoas andando. São visitantes. A pessoa foi visitar o shopping e a pessoa foi visitar o site. Quando essa pessoa entra na loja, ela passa a ser um potencial comprador que é o lead. Quando essa pessoa está no site e ela clica no botão WhatsApp ou preenche um formulário ou liga, que seja, ela passa a ser um potencial comprador que é o lead. Então, o trabalho do marketing digital, o que é? Levar lead qualificado para as empresas. O lead qualificado, o que é? Não é apenas alguém falando assim, estou dando uma olhadinha. É alguém realmente querendo comprar o produto ou serviço. Tá legal. E aí, o funil de vendas. O funil de vendas. A gente está fazendo etapas. Eu defino a persona, e aí eu consigo trazer lead qualificados baseado nessa persona. E aí eu tenho um funil de vendas, que nada mais é do que etapas de vendas. Então, eu tenho visitantes que passam a ser leads, que passam a ser leads qualificados até ali o pedido de proposta. Interessante. E aí, a gente já fala também do lead, do funil invertido. E aí vai ter um monte de opção. Aí você vai estratégias para ser trabalhado. Temas para diversas outras entrevistas. Espero que você esteja conosco sempre. Leandro, poucos lugares proporcionam tanto a interação das pessoas com as marcas quanto as redes sociais, como você acabou de dar exemplos. Aliás, elas foram criadas com esse objetivo, comunicação, influência e diálogo. partindo dessa premissa, como definir uma estratégia nas redes sociais? Aí, Nelson, a gente fala até de persona e tudo mais. A gente tem, primeira coisa, a gente tem que identificar o nosso público. Segunda coisa, identificar o que esse público quer ver dentro de uma rede social. que eu acredito que esse seja o grande erro de várias marcas. Elas geram o conteúdo que elas querem e elas não geram o conteúdo que o seguidor dela quer ver dentro da rede social. Por isso que, às vezes, a gente tem uma taxa de engajamento pequena para a marca, porque ela quer falar o que ela quer. Ela não quer falar o que a pessoa quer ouvir. Porque comunicação nada mais é do que eu ter duas pessoas, eu falar com essa pessoa e essa pessoa entender o que eu quero dizer. Não é o que eu falo, é o que ela entende. O grande macete de tudo isso é realmente essa colocação que você está fazendo. Então, dentro disso, definir estratégia é realmente falar o que as pessoas querem ouvir. Dentro da minha persona, dentro do meu público-alvo, dentro do que eu tenho ali de seguidores. E o que é engraçado nas redes sociais é que, assim, nem sempre os meus seguidores estão de acordo com a minha persona. que, como a gente fala num mundo muito amplo e, dependendo da maneira que eu me comunico, eu posso atrair pessoas que não são a minha persona, mas que, com o tempo, elas podem ser um lead qualificado. Entendi. Tá? Bom, Leandro, cá entre nós, qual a minha etiqueta que se recomenda nunca ser usada nas redes sociais e também em mensagens? Vamos lá. Cá entre nós é uma pergunta bem complexa, né? Tem muita gente que mistura muito a vida pessoal com o profissional, né? E aí, quando eu tenho o mesmo perfil para a pessoa profissional que usa como uso pessoal também, a minha etiqueta é tome muito cuidado com o que você for postar. Tome muito cuidado com que lado vai tomar, né? Porque a gente está ali para gerar um conteúdo, para impactar, para influenciar alguém. A partir do momento que eu tenho a minha imagem profissional manchada por conta de uma postagem pessoal desagradável, eu coloco ali a minha marca em risco, em jogo. Né? Então, não é que eu não recomendo nunca ser usado, mas eu recomendo ser usado com muito cuidado, tá? É uma linha tênue. Se você não tomar cuidado, você põe tudo a perder, tudo aquilo que você construiu vai por água abaixo por você mesmo, né? Nem precisa você contratar aquela empresa que acabou com a tua palavra. Não precisa, a pessoa se enforca sozinha, o ditado. Ela arruma a corda e se enforca sozinha. A corda e a cara se enforca sozinha. Leandro, nossa, rapaz, foi muito bacana ter você aqui no Car Entre Nosso. Ficaria aqui conversando com você por mais uma hora, se assim fosse. Muito obrigado, viu, por você dispensar aí o seu tempo aqui no Car Entre Nosso. Eu que agradeço. Espero que tenha sido um... Pra mim foi um papo muito agradável, né? Porque eu gosto muito de falar. você conduziu aí de forma sensacional o nosso bate-papo que eu nem vi o tempo passar. É impressionante quando o papo flui a gente não percebe, né? É muito gostoso quando a gente fala daquilo que sabe. Isso é que eu acho que é importante. Aquilo que a gente tem propriedade naquilo que a gente está falando. Isso é muito gostoso. E eu ouvi, então, mais do que nunca. Hoje pra mim foi uma aula, foi uma pós-graduação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nesse momento... Você tem uma observação rapidinha? Claro, deve. Se a gente quiser saber mais sobre a Anamide, acesse o nosso site www.anamide.com.br ou no Instagram anamide.oficial. Legal. Vou colocar aqui o teu site e também a tua rede social aí da Anamide pra gente... pra que as pessoas possam visualizar visualizar isso que você está falando. Obrigado. Nesse momento aqui, além dessas... da Anamide e da rede social dela, eu peço pra que você deixe os seus outros contatos e também uma mensagem aqui pros nossos seguidores que estão nos assistindo neste momento. Vamos lá. Vou deixar também o contato da minha agência, que é a ECOALA Marketing Digital, www.ecoala.com.br 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 pra quem quiser me seguir nas redes sociais aí, a Leandro Carpegiani mesmo. Fiquem à vontade pra me mandar mensagem, dúvida, tomar um café, que eu adoro café. Tô aguardando o Nelson aí pra vir tomar um cafezinho comigo. Em breve. E a mensagem que eu deixo, inclusive a mensagem que eu tenho aqui na minha parede, que eu trabalho olhando pra ela, que é uma mensagem que eu deixo pra todo mundo. Nunca desista das coisas que fazem você sorrir. Independentemente do trabalho, do relacionamento ou de qualquer situação que a gente esteja, nunca desista e esqueça das coisas que fazem você sorrir. Bacana. Leandro, isso é muito importante. Tudo que se faz com prazer, a probabilidade de dar certo já é 50% do caminho andado. Mais uma vez, muito obrigado, Leandro, por sua participação aqui no Cá Entre Nossos. Eu que agradeço. Um abraço e Cá Entre Nossos foi um prazer. Muito obrigado. Nós conversamos hoje, então, com o CEO da agência Ecoala, Marcos Digital, nosso querido amigo Leandro, Cartegiano. Na semana que vem nós teremos um novo convidado e, é claro, sempre escolhido por você que nos segue nas redes sociais e a importância da rede social. Leandro acabou de dar uma aula pra gente aqui e que também sempre está enviando um e-mail aí pra gente sugerindo as pautas e a gente possa ser discutida aqui no nosso convidado. Aproveitando que você está aí, se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho pra receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí e deixa aquele like que é muito importante e, se você gostou da entrevista, por favor, divulgue aí os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos do WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nós muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser, com uma nova entrevista. Soca a vinheta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho